Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom gente, e hoje eu trouxe o Vitor E ele vai fazer uma maquiagem em mim, eu pedi sugestões de vídeos pra vocês lá no Instagram Inclusive se você não me acompanha, me segue lá e muitas de vocês falaram pra ele me maquiar Então hoje eu vim aqui trazer o vídeo do marido maquiando, eu já tô maquiada, eu vou tirar a maquiagem agora E aí ele vai fazer a obra de arte dele, né amor? Como se sente? Cara, eu sei maquiar Sabe? Vamos ver As maquiagens já estão todas aqui, ó Já tá tudo aqui no chão, tudo jogado Diz ele que sabe maquiar, então bora lá Vou colocar aqui meu arquinho, tá? Me permite? Pode colocar Tem que explicar, amor, vê tudo que tem Calma, calma, eu sei o que eu faço Olha meninas e mulheres, vamos começar com esse Prime aqui Que é pra a pele ficar igual um veludinho E pra fixar a maquiagem Na verdade isso não fixa bem, é mais pra receber a maquiagem Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto